Eu tô jogando 24 horas da manhã, tô nem aí mesmo, tô jogando do lado do domínio aqui. E isso é o que Deus quiser, caraca, porque o nó vai vir aqui no mapa. pra você ver o que eu joguei na live do vídeo, né? Eu fiquei brava algumas vezes, sim, mas... O bom é que deu tudo bom no final. Ficou tudo bem no final, hein? Ficou tudo bem no final. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto